Vai começar com a minha esposa A prontina municipal de batida Tua filha da indigá A ordem municipal de batida Tudo está no bar Para a integração A temporada O que é 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 a vida Amém Melhor 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 O Lixo, né? Quer dizer, você tá aí com uma de seus zanatos, segura esse copinho até você deixar no lixo, por favor. E qualquer também lixo que estiver ao seu alcance. Atação Lente foi o campeão mundial, é isso aí. A gente ainda com o baton-lente. A gente ainda com o baton-lente. A gente ainda com o baton-lente. A gente está aumentando o baton-lente. A gente já está aumentando o baton-lente. Atrás vem remando a camiseta vermelha, a Batoni, fazendo sua quarta onda, fazendo sua faculdade, as quatro melhores ondas. E aí, olha aí, deixa eu ver se isso aqui, é isso aí, 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 Parabéns aí, Danilo Costa e Batoni, vamos à direita. Esse Danilo Costa e Batoni vão enfrentar amanhã a terceira bateria das quatro de final, meteram esse Guilherme Gilles e o Abadão. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá.